E aí, Gabriel Medina, já começou o seu campeonato mundial de surf e a galera do Sub-13 aqui do Corinthians está te desejando uma boa sorte. Salve, Gabriel Medina. Estamos aqui representando a base do Corinthians. Eu quero te convidar para vir assistir nosso treino e nossos jogos esse ano no Paulista. Estou aqui com o Gabriel Medina, que vai dar a força para o repórter das quebradas. Fala um pouco aí da... O que eu faço, Gabriel Medina, é somente a educação e esporte para as crianças. Eu sigo e vou nas favelas e sempre acho que está lento. Como os bandidos conseguem xavecar um moleque de 200 anos para a boa idade, eu faço xaveco para o estudo e para o futebol, para qualquer esporte. Legal, parabéns pela iniciativa. Pessoas assim que ajudam a mudar o mundo, né? E é isso, tem que continuar. Mandar um abraço para a molecada, confiar nos sonhos, acreditar até o final que dá certo, só tem que acreditar. Galera do Corinthians do Sub-13, tamo junto. Ó, que atimão, hein? Bom dia, Célião. Outra vez. Vamos lá. 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 Não interessa, se ele fosse desse tamanho ia fazer o gol se ele marcou ele. Não interessa, não interessa, não interessa. 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 Não interessa, não interessa.